Fala aí galera, aqui é o Magic InCraft Olha, dois vídeos por dia Olha, dois vídeos no dia Beleza, eu tô jogando Cat Mario E eu não tô entendendo que porra que tá escrito aqui Mas eu acho que esse daqui é de jogar É, é de jogar Eu não sei jogar, é a primeira vez É a primeira vez que eu jogo Mas eu já vi alguns vídeos no Youtube Então eu já sei um pouquinho como ganhar Beleza Aqui cai, não foi? Eita, ah filha da puta Beleza Eita porra Mata Mata Caralho Nossa Vai Peguei Filha da puta Vamos agora com cima Faz essa cagada de novo É que eu sei que tem uma trap É que eu sei que essa nuvem do mal Ah filha da... Mãe Não, não acredito Não acredito Filha da puta Eu não consigo cair Ah 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 Eu não quero moeda Agora consigo, meu bagulho tá doido mesmo Vem Delícia Ah 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 Valeu, botar, apertar S e tal Então eu tô jogando com F7 aqui Porque eu uso a Tube A Tube Kati Tá, beleza Vai Agora eu não lembro Acho que eu tenho que chegar na ponta Eu tenho que passar por cima Ah, moleque A novinha se prepara pra sentar Rebulando Eita, fero Ficou tudo branco Mestre, propaganda Usou meu bagulho e ficou branco Ai, filha da puta Eu já fui por cima, mano O bagulho é tão troll Mas eu vou tentar ir de novo Cadê eu? Ah, não Não tá Eita Eita, como é que eu posso disso? Essa parte eu nunca vi, não Deixa eu conseguir entrar aqui Vai, cara Ah Não Vai Ai, filha da puta Ah, não Como é que eu dei mancada Assim Não 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 Filha da Filha da puta Vai pulando Ele tá doido Mano Saiu um pedobeiro dali Ó, saiu outro Não Tô confiando nesse teto Ah, ele tava amarelo Tinha que ser, mano Como? Velho, vai se foder Vai, novinha Caralho, velho Que merda Que merda De jogo Nossa, eu dei essa porra Pelo menos eu não morri muito Vocês viram morrer mais mal Calma aí Se eu fizer isso daqui Ó Não tô confiando em nada Eu quero pegar Mas eu não vou Ah, eu não sabia Não dá pra confiar em estrelas A culpa é das estrelas Corre, corre, corre Mano Que que eu faço? Ah, já tenho uma ideia De que que eu faço Acho que eu vou pra trás Faz pra frente Pula Aqui, não dá pra pular aqui, não Sei lá, velho Pula esse gato É grande pra caralho Que mancada Se fosse tão fácil assim Como é que eu morri? Ai, meu Deus do céu Eu tô morrendo no começo Eu já morri 24 Tem gente que morre Mais que Filha da puta O navio vai sentar É, vou lá Não descer Ai, meu Deus Eu virei machão Filha da puta Vai tomar no cu Vai tomar no cu Filha do mal Sua mãe é uma vaca Chupadora de pau Grosso Porque ele é Ah, então era isso Tomar no cu Eu vou devagar, velho Vai tomar banho, velho Ah, esse bloquinho Nossa, que estrela, velho Eu odeio essa estrela Será que se eu der estrela pra ele Ele morre? Vai saber, velho Outras coisas Ah Por que comigo? Ah Vem, é isso Jogos que eu venho Vendo de jogar Olha o porradona que eu dei O que eu dei Vou pular lá pra fora Deixa o orgânico beijo na boca, me dá tesão tem que pegar o timer do lado eu acho que não é pra pegar esse negócio ele não cai nossa vai ferrou cai cara eu não acredito, ele não caiu eita por que que eu fiz isso? ah, esse vídeo promete, vai ser mais de 8 minutos provavelmente os 2 sei lá, eu vou tentar zerar esse jogo, eu não tô nem aí eu não tô nem aí pro tempo do youtube que deixa o bagulho é zerar o jogo ou não, posso fazer o vídeo em parte caralho caraca, velho, tomar no cu como é que eu consegui antes? ah, legal, agora eu consegui passar daquele bagulho eu quero pegar o cogumelo só pra ficar fortão, saca? aqueles fortão lagunos todos sou eu não faz isso pronto agora eu me fodi não dá, velho, ele quebra diferente toda hora ah, eu não tô nem aí eu vou passar essa burra porque eu sou foda pra caralho minha mãe é minha mãe e eu gosto de comer frango toda noite eu não tô zoando não ah, otário agora sim quebrou direito deve ser da posição que vai consegui por favor, não tenha trap por favor, não tenha trap caralho não eu pausei até ouvir sem querer velho, na moral eu desejo valeu, gordinho valeu, caralho, velho são 38 vezes tipo, eu tô jogando uns 12, 14 minutos por enquanto eu sou muito bom, velho não morri até agora quer dizer, eu não morri muito tem gente que na primeira fase já morreu sem tempo eita porra será que é? consegui passar daquilo eu tava pausado sem aquele eu nem notei ah, meu Deus do céu ah, já saquei como é que passa disso morri só uma vez ali quer dizer duas ou com essa eu já saquei o bagulho ai é pra que que eu tô gritando não tô sentindo rápido rápido se eu for rápido será não sei eu sabia, velho sou um gato eu pulo pra eu pulo alto pra caralho por que que foi ter bambu, velho não pagou um bambu só as porra dai quanto capeta, velho ah, velho eu dei esse jogo já tá 11 minutos e pouco que eu acho eu acho, velho eu tenho um cronômetro pessoal ai caralho consegui nossa, velho que bom beleza, pessoal passando a segunda fase bem então eu vou deixar o vídeo por aqui obrigado por me assistir ou por favor deem like se vocês quiserem se inscrevam pra ter mais vídeo agora eu tô fazendo vídeo tipo duas ou uma vez por dia ou três vai saber, né então muito obrigado até o próximo vídeo tututuu tututuu ai, outra vez eu também não vou botar música de fundo nesse vídeo por causa que não é que diz esqueci, calma porque esse daqui já tem música então valeu aí e tchau